Integrantes do Dragões Motoclube de Pato Branco se reuniram no domingo pela manhã na sede do grupo no bairro Santa Fé para ajustar as entregas das cestas de doces e de alimentos no domingo de Páscoa para as famílias do bairro Santa Fé. O grupo foi distribuir os presentes com motos. 160 crianças receberam a cestinha e oito famílias foram beneficiadas com uma cesta básica. O grupo realiza várias ações durante o ano, em datas especiais e fora delas, e sempre recebe doações. A gente vai arrecadando, vai deixando aqui na nossa sede e conforme a gente vai surgindo as pessoas, algumas a gente já tem cadastrado, a gente vai repassando as doações. A gente fica muito feliz porque Pato Branco, a população de Pato Branco, o povo do Pato Branco se ajuda muito. E eles reconhecem muito o nosso trabalho também, então a gente fica muito feliz com a ajuda que nosso povo sempre passa para nós. Existe uma forma de contato direto com vocês? Com certeza, pode ser direto comigo, que sou o diretor social, ou qualquer um do nosso motoclube, se alguém tem, às vezes tem um que é mais conhecido ou outro, passa, entra em contato com a gente, que a gente vai buscar as doações, a gente vai repassar para as crianças, que nós somos só uma ponte. A gente faz essa ponte e passa para quem sempre está precisando. Qual que é o contato? O meu é o 99105-4208 e também se quiser passar num fixo é o 3224-7053.